No vídeo anterior, que foi o segundo da série de vídeos sobre as provas da existência de Deus, um vídeo inclusive que ainda trata da primeira prova, uma continuação da primeira prova da existência de Deus, nós vimos uma das características de Deus, ele é imutável. Você pode acessá-lo inclusive clicando no card logo acima. Neste vídeo agora, nós vamos ver outra característica de Deus, a de que ele é puro espírito. Bom, a pergunta é a seguinte, Deus ele é espírito ou ele é matéria? Ele é espírito ou ele é material? É algo que a gente pode tocar. A resposta é, Deus ele não pode ter matéria. Ué, e por quê? Pelo simples fato de que a matéria, ela tem muita potência. A matéria é o ser que tem mais potência dentre todos. Então, os seres materiais são os seres que mais tem potência. Por exemplo, uma árvore. Você pode pegar aquela árvore, a madeira daquela árvore, e você pode transformar em muita coisa. Então, a madeira, ela tem muita potência. Então, a madeira, ela tem potência para se converter em um móvel, por exemplo. Ela pode ser cortada. Ela pode ser moldada para se transformar em uma mesa. A madeira, ela queima, né? Então, ela tem potência para queimar, pegar fogo, transformar-se em uma fogueira. A madeira, ela tem potência para se converter em carvão, né? Você pode reduzi-la a carvão. A madeira, ela pode ser consumida, queimada, ao ponto de ser reduzida a cinzas, né? Então, ela tem potência para se transformar em cinzas. E até mesmo para ser transformada em papel. Você pode fazer papel com a madeira. Então, é um exemplo de matéria que tem muita potência, né? A matéria, ela tem muita potência. Só que nós vimos que o primeiro ser, né? Que nós chamamos Deus, ele é ato puro. Então, retomando aquele conceito que nós já vimos de potência para ato, né? Então, vamos pegar o exemplo de um ser incolor, que é incolor em ato, mas ele tem potência para se tornar vermelho. Ora, ele só pode se tornar vermelho se ele receber a qualidade vermelha, né? O vermelho de um ser que tenha o vermelho em ato. E aí, ele deixa de ser um ser incolor em ato e com potência para vermelho, e passa a ser um ser vermelho em ato. Muito bem, só que o ser que veio antes dele também foi assim. Antes de ser vermelho em ato, deve ter sido incolor e deve ter tido uma potência para se tornar vermelho. Mas também, para se tornar vermelho, ele teve que receber o vermelho de um outro ser. E assim, a gente vai voltando, né? Aquela cadeia que nós vimos que deve ter um princípio. E neste princípio, nós vimos que tem o primeiro ser que tinha o vermelho em ato, mas não só o vermelho, e sim todas as qualidades, todas, em grau absoluto. Se ele tinha todas as qualidades em grau absoluto, ao ponto de passá-las a outros seres, quer dizer que ele não tem qualquer potência. Então, o primeiro ser, por ter todas as qualidades em grau absoluto, ele não tem potência. Ok, se ele não tem potência, então nós vemos que toda matéria tem muita potência. Logo, se o primeiro ser, como nós vimos por não ter potência, ele não pode ter matéria. Se ele não pode ter matéria, nós concluímos, portanto, que o primeiro ser, ele é espírito. Ou seja, ele é puro espírito. Então, o primeiro ser, Deus, é puro espírito. Neste vídeo, que é o terceiro vídeo, da primeira prova ainda, nós estamos na primeira prova, ou a primeira via, para se chegar ao conhecimento da existência de Deus. Primeira via de São Tomás. Então, aí nós já conseguimos perceber algumas coisas. Então, que Deus, ele é ato puro, ele possui todas as qualidades em si mesmo, em grau absoluto. Nós vimos que ele é imutável, que, portanto, ele não pode mudar. E nós vimos agora que ele é puro espírito. Ele não tem matéria, porque a matéria tem potência. E ele, por ser ato puro, não pode ter matéria. Bom, e a conclusão dessa definição que nós vimos, de que Deus, ele é espírito, ela é confirmada pela Sagrada Escritura. No Evangelho de São João, no capítulo 4, nós temos o episódio da Mulher Samaritana, onde Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai até uma localidade da Samaria, chamada Sicar, e, tendo sede, ele vai até um poço. Ele se aproxima de um poço, onde havia ali uma mulher samaritana. Em determinado momento, Nosso Senhor, ele diz o seguinte à mulher. Isso está registrado no versículo 24 do capítulo 4. Diz Jesus, Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Portanto, Deus é espírito. No próximo vídeo, nós vamos ver que Deus, ele é simples e não composto, ok? Então, se você está gostando dessa série de vídeos, comente aí embaixo, deixe um like, curta, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você possa acompanhar os próximos vídeos. E é isso, irmãos. Você está no canal Catolic Choro e que viva Cristo Rei. E é isso, irmãos.